Divinas, sublimes e essenciais para a transformação do mundo. Essas três mulheres compartilham de uma das principais profissões na sociedade. Professoras são elas que possuem a responsabilidade diária de ensinar. Fernanda está há 34 anos transmitindo seus ensinamentos. O professor tem uma missão enorme na vida de um aluno. Quando ele chega para a gente, a gente tem que despertar o conhecimento, o interesse pelo conhecimento. E também fazer com que ele tenha objetivos na vida. E o professor também tem que fazer com que o aluno crie estratégias para correr atrás dos objetivos dele. Lisiane está há 28 anos lecionando. E durante todo esse tempo, vivenciou a importância do professor. O professor é fundamental para a construção de uma sociedade justa. Eu não consigo imaginar uma sociedade sem escolas. A escola, ela é um reflexo da sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, é só o conhecimento que transforma tudo. Então, não consigo imaginar uma sociedade que não tenha a figura transformadora do professor. Vivian, a mais jovem da área, vive a docência há 17 anos. E tem em Lisiane e Fernanda sua inspiração, pois foi aluna das duas. Esse papel do professor é tão importante que nos primeiros anos, os anos iniciais, quando a gente começa a ir na escola, é muito comum as crianças falarem, não, eu quero ser professor quando eu cresci. O que você quer ser quando eu cresci? Eu quero ser professor. Porque é uma figura inspiradora. Ser professor, o professor é uma profissão inspiradora. E com o passar do tempo, a gente percebe que, mesmo que não se siga a profissão de professor, o que acaba acontecendo com o passar do tempo, a memória afetiva que a gente constrói em cima dos professores, ela é muito grande. Para mim é muito emocionante estar vendo as duas juntas, pessoas que estiveram próximas há tanto tempo e há tanto tempo. A Fernanda, por exemplo, quando eu reencontrei ela, ela já perguntou, e seus pais? E seus irmãos? Porque tem aquela proximidade com a família até, de professor, de conhecer a família. Nós conseguimos lembrar do olhar e, às vezes, da voz. Então, isso é muito gratificante. É muito gratificante. A Vivian, eu lembrei dela no estacionamento do colégio, a hora que ela, eu ouvi a voz e eu falei, Vivian? Então, isso é muito legal. Com muita satisfação que nós encontramos ex-alunos, que escolheram exatamente a mesma profissão e, às vezes, foram além, como acontece com a Vivian. É professora e, além disso, jornalista. Então, é muito bonito. A beleza da profissão é ver resultado. Independente da geração, da disciplina e do lugar, a educação segue sendo o principal caminho para o mundo melhor. E lembrar, nossa, ela foi minha professora na segunda série, na quarta série, ou não, tive aula com esse professor no ensino médio, e construir essa afetividade e até de ficar feliz de encontrar o professor. Nossa, encontrei o meu professor e tal. E muitas pessoas, às vezes, se espelham, né? Por causa de um professor decidir uma profissão. Então, não gostava muito de redação, sempre gostei muito de redação na escola, por influência de professores, meus professores que sempre incentivaram, né? Então, não gostava muito.